Fala galera! Bem-vindos de volta ao canal BIA RACEN! A gente tá aqui falando do templo do automobilismo, IMS, Indianapolis Motor Speedway porque tá rolando aqui as 500 milhas de Indianapolis, uma das principais provas do mundo que eu já corri 4 anos talvez tenha minhas fotos e vídeos ainda aí dos anos de 2010 até 2013 que eu corri aqui e eu tô aqui pra cobrir a corrida pela TV Cultura em mídias sociais e também durante o Car Day e a corrida vou estar aqui entrevistando a galera e falando com amigos aqui de longo tempo aqui atrás você tá vendo a foto oficial da equipe Carpenter, logo logo a gente vai falar com a Elinho Bom, ambiente incrível, sempre Indianapolis Smile, o mês mais especial pra essa cidade, todo mundo curte muito a corrida vocês vão acompanhar os bastidores aqui no canal, já não se esqueçam de se inscrever pra gente continuar crescendo e eu tenho a oportunidade de mostrar um pouquinho das coisas legais que eu faço na minha vida, vamos lá? Estamos aqui com Hélio Castro Neves, o único homem vivo, ativo, que pode ganhar 5, o cara ganhou 4 gente, 500 milhas, pode ganhar 5 Alinho, não é assim a classificação que você imaginava, mas corrida é corrida Pois é, a velocidade não tava ali, mas o importante não é a velocidade e sim o balanço do carro durante a prova que é onde você vai ter praticamente vários carros na sua frente e aí é que a gente, eu acredito que é um carro aonde se destaca O balanço quer ganhar 5 gente, imagina na casa dos americanos o Trazuca fazer recorde assim, é demais É nóis Todo mundo junto aí com a Elinho, boa sorte Valeu Aqui a gente tá indo nos pits, a gente tá na contramão, né? Nós temos um motorista privado, o Tony Moura, muito conhecido aqui E olha que legal, né? Todos, aqui tem os nomes na cada televisão dos pits de cada moto Olha que incrível tá aqui antes da corrida, né? Tanta história esse lugar Carro vindo Carro vindo aqui passando A gente tem uma de brasileiro cuidada aqui que foi entrando e deu certo Então, estamos aqui, ó Estão fazendo volta rápida agora com gente via via, olha o carro passando também Olha eu aqui trabalhando, sessão de autógrafos, olha, dos ex-pilotos de Fórmula 1 Então, aqui é o bravan do chef Bravan A gente sempre fica junto com a zona do B, Bravan Bia Sim, nice Tem o Kenny Brack aqui, vários ex-pilotos Então, tem uma hora de sessão de autógrafos e fez, ó, olha que legal Como parecem, eu tô trabalhando aqui, ó, mas, Jimmy, não esquecem os ex-pilotos aqui em Indianápolis Carb Day, sexta-feira, um dia muito importante A gente, por que num lugar diferente? Olha o tamanho do Media Center Aqui do IMS, que incrível Hoje, daqui a pouco eu já vou descer pra pista Tavam tendo uma entrevista de nada mais, nada menos Que legal O que o Zac Brown está ali? Você viu? O Zac Brown deu um sorriso pra nós Minha partner, Thaisa Incrível E vamos descer pra pista pra vocês verem um pouquinho da movimentação Fio, Media Center E olha eu aqui, ó, fazendo lágios E está ali Lágios, na verdade E eu gostei agora, é um dia lindo Naquele super hotel E eu quero te dar foto com ele E será que vai vencer? E será que ele vai levar um bom ano, um bom ano, um bom ano Esse ano E vai vencer pra todos os meus brasileiros Olha os carros passando aqui, ó É mais velho Vamos ver E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Valeu!